Mas trai essa mulher pra nós Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Galera, sim, pintei o cabelo de novo que eu sei já que vocês vão comentar, olha escureci ele novamente, gente, porque eu fiz progressiva ele clareou, enfim, pintei, gente, pintei entendeu? Outra coisa, galera tô aqui porque hoje a gente vai fazer o que? Organizar algumas, não é toda, tá? Caixinha, gente, sim, porque tá muito bagunçado e tipo assim, eu achava que eu não tinha lugar pra guardar as coisas, mas eu tenho só que eu preciso organizar antes de guardar, né gente? Tem muita caixinha que tá vazia praticamente, porque eu não coloco as coisas, tipo essa daqui, gente, ó, que é do kit meu que eu peguei pra mim, tá vendo? Tá quase vazio, né? Então o que que eu vou fazer? Vou reutilizar isso aqui pra colocar novas coisas, porque o kit você pode estar utilizando, né? Essa aqui tem mas tá bem bagunçado, precisa organizar Outra que tá meio vazia também, gente, essa daqui olha, que é outro kitzinho meu que eu peguei também, tá vendo? Ele tava quebrado, eu peguei pra mim, né gente? Não sou bomba nem nada Ó, tá vendo? Eu quero organizar, quero... Ai gente, não sei não sei o que eu quero fazer, só sei que eu vou gravar aqui com vocês entendeu? Quero tirar essas coisas assim, ó, e colocar todas aqui em uma só, porque como ela tem poucas como elas tem poucas quantidades a gente consegue tá reaproveitando tudo isso aqui de espaço, tá vendo? E aí, mores, eu vou mostrar pra vocês que eu peguei aqui, gente, ó algumas gavetinhas, tá vendo? E aí a gente vai tentar passar pra cá enfim, gente, hoje a gente vai organizar mesmo, então se você quer ver tudo isso aí se você quer assistir esse vídeo, se você gosta de mim e tal, você vai assistir até o final sim, e também vai fazer o que? deixa eu esperar, meu Deus vai deixar o like, gente, já no começo do vídeo porque senão você vai esquecer eu vou te dar 5 segundos pra você deixar o like 1 2 3 4 5 deixou? Ótimo, vamos começar então ah, lembra de se... gente, lembra, por favor me segue lá no meu Instagram, tá? no meu pessoal no Biju da Barba no Barba, tararã gente, no meu pessoal eu tô quase chegando a 30 mil seguidores, tá? eu preciso muito de ajuda de vocês porque, gente se eu tiver 30 mil seguidores eu vou ter mais mais visualizações e consequentemente eu vou ter conseguindo mais publis quem sabe, né? publis no... no momento só permuta, né, gente? lá no meu Instagram pessoal mas enfim, me sigam, tá, gente? por favor eu tô mó maluca aqui gente, então vamos lá organizar isso aqui hoje bora olha, gente tirei aqui algumas gavetinhas que eu vou ver se eu consigo tá eliminando daqui pra mim colocar outras coisas aqui tá passando pra cá, assim aqui são as comprinhas da Shein se vocês não assistiram vão lá assistir, tá? vou deixá-las aqui porque daí eu vou fazer outro vídeo depois organizando ela mas pra isso a gente precisa o quê? precisa organizar primeiro as caixinhas aqui, né, gente? então vocês vão fazer isso comigo agora então vamos começar com isso aqui vou colocar vocês aqui no tripé então, gente, eu vou fazer o quê? vou passar essas miçangues aqui pra cá pensei a fazer isso porque eu acho que vai assim facilitar mais, né? vou usar isso aqui, olha pra ir colocando essas miçanguinhas aqui depois eu coloco tudo de uma vez ali gente, tive uma ideia mais fácil porque aqui, ela tá assim, tá vendo? eu sou muito... nossa, gente, eu sou muito linda é só fazer isso aqui, ó e devagarzinho a gente entra e o que acontece? vamos passar pra cá, ó com muito cuidado, né, gente? meu Deus não sei se foi uma grande ideia, não gente do céu meu Deus eu não acredito que deu certo, gente gente, eu falei aqui é porque eu nunca fiz isso antes, velho dá uma misturada, né? pra não ficar aquela coisa chata pegar as que caiu, né, gente? porque cai, né? não tem o que fazer deixa eu pegar outro negocinho aqui que me facilita pegar também, gente que é isso aqui, ó inclusive venho com um dos kits gente, deu certo passei pra cá tá vendo? vocês podem ver que essa caixinha, assim, são bem coloridinhos, né? tem mais ainda, tá, gente? pra vocês aqui, infelizmente não vai dar pra fazer daquilo que eu fiz, né? porque aqui tem mais acessórios não dá pra misturar então eu vou passar e vocês vão acompanhar aí, né, galera? então eu vou passar gente tô olhando aqui e tem algumas coisas que eu não vou usar, galera que, por exemplo essas daqui, tá vendo? que tem várias coisas tipo assim, gente coisas assim eu não uso por conta que não tem muito sentido porque são poucas quantidades também, entendeu? eu não uso coisas assim então eu tô pensando em separar e aí eu vou fazer outro vídeo explicando mais sobre, tá? enfim, vou separar por enquanto, tá? depois no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês o que é que eu vou fazer com essas coisas aqui vou separar depois só as letrinhas, gente porque as letrinhas eu uso, tá? mas enfim, né? depois eu dou mais detalhes no próximo vídeo talvez não no próximo, no outro bom, galerinha já retirei daqui ó, tá vendo? isso aqui vai ficar aqui por enquanto porque eu não vou usar por já gente, tirei também ó a estrelinha e o... esqueci o nome disso que tava aqui barulheiro agora, amores o que acontece que eu tenho que tirar o resto, né? deixa eu pegar aqui uns potinhos e depois eu vejo algum lugar pra guardar, né? vou tirar, amores isso daqui que eu também não vou usar mais aqui vou ver o que eu vou fazer entendeu? e vamos tirar, né? também o que eu vou fazer viemos né? hum ó e ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí agora, gente, o que eu vou fazer? Eu dou fé também. Vamos organizar isso aqui, né? Vamos organizar, vamos ver o que cabe, o que não cabe. Vamos lá, então, começar. A gente tem aqui essas estrelinhas. Que inclusive eu acho elas muito lindas. Vou colocá-las aqui. Ó, amores Tem essas coisinhas aqui Vou até separar, ó, tem mais estrelinhas Enfim, né, vocês vão acompanhando aí, galera Então, vamos lá Gente, desse kitzinho aqui que a gente arrumou Inclusive esses dias, eu vou passar a balinha Pra cá, ó, porque, gente Como tem bastante miçanguinha aqui, eu vou deixar Pra colocar as balinhas em um lugar só, né, galera Vamos lá Vamos lá Gente, como eu tenho bastante dessas estrelinhas Essas que estão aqui, vou colocar aqui Também pra mim fazer uma doação Aí eu sorteio, enfim, né Gente, tô tirando aqui, ó As borboletinhas Separando, na verdade Essas daqui, porque eu vou colocá-las aqui Gente, tem mais, tá vendo? Tem esses laços aqui, ó Vou colocar ele aqui A maçã A gente tá pensando em passar esse coração pra outro lugar Tirar Gente, decidiu que vou colocar As balas aqui Porque elas não estão cabendo Gente, aqui, ó Eu não vou... Deixa eu só soprar Aqui eu não vou colocar nada Porque vai ter reposição das folhinhas Que aí eu vou fazer com vocês No vídeo de reposição Né, então eu vou deixar aqui Porque a gente vai colocar Essa caixinha vai ficar assim, gente, ó Ficou bem recheada E liberou bastante espaço aqui Das gavetinhas, entendeu? Então essa daqui tá pronta Deixa eu já até deixar aqui de canto Agora, amores Vamos organizar Essa daqui, olha Vamos ver o que a gente vai estar podendo colocar aqui Já vou até tirar isso aqui Por quê? Porque eu vou colocar, ó Os Todo melo O que eu vou colocar aqui E aí Porque eu vou colocar aqui Tem que passar algumas coisas Dessa caixinha pra essa aqui Porque eu não tava fechando essa daqui, gente, ó Porque ela é um pouco menor Aí eu acabei passando pra cá E aí, mores Eu esqueci que tem mais coisinhas por aqui Nas outras caixinhas também Então, eu vou passar esses olhos gregos Já que eles são bem pouquinhos, né? São bem poucas quantidades Pra esse daqui, gente, ó Pra passar aqui E, gente, isso aqui, ó Do nada Nessa caixinha aqui Que não combina Então, eu vou tirar, ó Os trevinhos da sorte E vou colocar aqui, gente, ó E aí, gente, ó E aí, gente, ó Gente, aqui, ó Vou colocar, ó Esses corações Perfeito Gente, basicamente O que eu mais queria arrumar Eu já arrumei Que era Essas duas aqui E esvaziar Várias Gavetinhas Né? Enfim, galera Agora vai faltar o quê? Esse aqui Olha, que eu tô pensando em colocar aqui, gente Ó Pingentes, né? Aí tem Essas aqui Tem que tirar, gente Porque senão não cabe, né? É, ó Eu acho que é só, gente Vocês acreditam? Porque, assim Eu quero fazer Outro vídeo pro canal Que é Tour, né? Pelas caixinhas Então Essas aqui Basicamente estão assim É que agora eu tenho que guardar as comprinhas, né? Mas eu não vou fazer nesse vídeo Quero fazer Quero fazer O vídeo de comprinhas Organizando junto com vocês Em outro vídeo, né? Porque senão Esse aqui vai ficar muito longo Então, basicamente É assim, galera Esses aqui vão ficar assim Né? Esses aqui Vai ficar assim Por enquanto Mas eu vou dar uma mudada assim Logo, em breve Eu vou mudar Na hora que eu terminar esse vídeo Na verdade, gente Porque eu quero fazer um tour pra vocês Essa daqui Vocês já estão vendo como é que ficou Mas daí tem que só fazer o acréscimo aqui Né? E, enfim, galera Então O vídeo vai ficando por aqui Por quê? Vou explicar, pera Gente O vídeo vai ficando por aqui Por quê? Porque eu quero fazer um tour com vocês Entendeu? E se eu mostrar tudo Vocês já vão saber como é que vai ficar Vai ficar chato o vídeo, né? Então eu vou só organizar geral assim Basicamente é isso, gente Não vou mudar muita coisa Mas eu quero fazer o tour pra vocês Ó Tá vendo? O que eu mais queria organizar Era essas coisinhas Que estavam muito bagunçadas Gente, vocês não tem ideia Ó, essas três aqui Ficou perfeitas Perfeitas E eu acho que é isso, né, amores? Então O próximo Ó, gente Vamos lá pros próximos vídeos Ó Vai ter vídeo Organizando Não Organizando as comprinhas Que no caso a gente vai guardar Elas Vamos fazer o tour Tá? E As becergas que eu vou doar Barra sorteio, né? Que eu vou sortear Que vai ser os próximos vídeos E também vai ter Outro vídeo Acho que se vale a pena Te dar de missangues Não sei, gente Eu tô meio perdida Na lista aqui de vídeos, né? Mas enfim Se inscreve aí no meu canal Caso você ainda não for inscrito Pelo amor de Deus Senão você vai perder Toda essa churrada de vídeo Entendeu? Então se inscreve já É Acompanhe também, meus amores Meus shorts Porque os shorts também São muito legais aqui do canal Tá, gente? Shorts são aqueles vídeos curtos Estilo TikTok, sabe? Vocês vão amar, tá? E é isso então, né, galerinha Ó Com as maletinhas Que eu mais queria organizar Organizadas Essas aqui também, gente Nossa, como eu queria organizar ela E essa aqui está um pouquinho Organizada, né? Enfim, galera Então é isso E vocês vão me acompanhar Com os próximos vídeos, tá? Beijinhos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau